Astaroth, Baphometh, Espíritos Rex, Sankan Tolarn. Parece que está tudo pronto. A lua vermelha já está em Zenith. O ciclo de vocação já está pronto, então acho que agora é hora de apresentar as nossas ofertas. Eu ofereço o sangue de uma cabra jovem. Eu ofereço mechas de cabelo de uma virgem. Eu ofereço bolinhas de queijo. Que porra é essa, Gilson? Bolinha de queijo, acabei de falar. Eu sei que isso é bolinha de queijo. Eu quero saber o que você trouxe para cá. Você vai invocar o que com bolinha de queijo? Foda, deu. Está foda, né, cara? A gente vem aqui todo mês, a gente fica 3, 4 horas murmurando um negócio no latim. Sinceramente, às vezes eu nem sei o que a gente está falando direito, cara. E nunca tem nada para comer. Pô, naquele dia que o Renato passou mal, foi por causa disso, cara. Pô, eu tenho pressão baixa. Eu acho vela legal, eu acho pentagrama legal, bem feito pra caramba, que a Fabi faz. Acho isso aqui, ó, sensacional, ó. Ai, obrigada. De nada. Que fofo. Mas é o seguinte, cara, acho que é legal a gente trazer uns petisquinhos, uns amendoins, uns Doritos, de repente aquela batatinha de latim, entendeu? Mini-pizza, aquela mini-pizza que bota uma calabresinha em cima, bota uma oréganozinha, fica bom pra caramba. Só pra eu entender, você está querendo transformar um culto satânico numa festa infantil de subúrbio? É isso mesmo? Não, não fala. Eu falo de um jeito também que parece que é isso. Não, mas você fala de um jeito, eu falo de um jeito que está acontecendo aqui. Agora eu não estou entendendo, eu estou falando de um jeito que está fazendo um negócio legal aqui. Eu preciso refri hoje. Puta que pariu. Mas é porque a Marcela não está podendo beber cachaça hoje. Porque ela está tomando antibióticozinho. Tão dedicada. Pessoal, olha só, para com essa palhaçada. A gente está fazendo aqui um ritual, um culto satânico para a gente atrair os espíritos mais malignos do inferno. E vocês de palhaçadinha, trazendo refrigerante, bolinha de queijo, teretete e palhaçada. Por Jesus, né? Palhaçada é você, Tadeu. Deixa a gente se divertir. Nossa. Falar em divertir, galera, eu trouxe bem uma playlist do Thiago York. Mentira. Juro? Thiago York é bom pra caralho. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Vem lá no céu, uma lua existe. Vivendo o quê? Vivendo só no seu mundo triste. That's a body! Yeah! Everybody! The moon is back, alright! The moon is back!